Desvincula Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Centrais de Abastecimento do Estado comemoram 40 anos de atividades. Terapia com animais de estimação auxilia no tratamento de crianças na Casa Menino Jesus de Praga. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O governo do Estado entregou hoje à tarde na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional que desvincula o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar até julho de 2016. De acordo com o documento, o Corpo de Bombeiros tem até dois anos e meio para se desligar totalmente da Brigada. A mudança vai trazer mais autonomia para a corporação e há a expectativa de aumento do efetivo. Para nós é um fato histórico de coragem do governo em assumir essa proposta de desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Pretendemos que haja um avanço efetivo maior do que já houve nesses três últimos anos. Esse debate começou com um debate lá em 2011. Nós teremos aí em três anos mil servidores na área do bombeiro, portanto praticamente aumentando em 100% os recursos humanos para o Corpo de Bombeiros. Teremos aí 50 viaturas, caminhões de bombeiros sendo entregues no Estado todo. No primeiro momento nós teremos a questão de a lei de organização básica do Corpo de Bombeiros, separada da lei da Brigada. Uma lei de fixação de efetivo, o ensino passando para a administração do Corpo de Bombeiros, a autonomia financeira e administrativa neste primeiro ano. E depois aí nós teremos as estruturas que hoje nós temos dentro da corporação, que nós não vamos poder mais utilizar aí utilizando dentro do próprio Corpo de Bombeiros. A proposta foi entregue à Assembleia Legislativa. No entanto, ainda não há prazo para a votação do texto. Se for aprovada, o governo tem até 120 dias para encaminhar uma lei complementar que disponha a organização básica e outras questões referentes ao funcionamento do Corpo de Bombeiros. O que nós queremos aqui, o que o governo quer, o que a Assembleia pretende, todos nós queremos, é que se faça um debate com o tempo necessário, porque nós vamos criar uma estrutura que tem uma responsabilidade de serviço muito importante e que deve ser altamente qualificada. Ela deve ter no seu conteúdo, obviamente, respeitar os direitos, as garantias dos servidores da corporação, mas a finalidade dela, como toda, de qualquer corporação de serviço público, é que ela seja construída da melhor forma possível. Falar em termos de tempo é muito difícil, porque se tivesse o 62, logicamente, nós poderíamos falar que é 30 dias, depois já começa a entrar na hora do dia. Como não é dessa forma, ele pode passar em várias comissões. Por esse assunto ser tão importante, e há um sentimento também na casa de que esse projeto esteve a ser votado, eu creio que ele vai ter uma tramitação mais acelerada do que um processo normal que estaria tramitando aqui. E as exportações do Rio Grande do Sul recuaram quase 6% em fevereiro na comparação com o mesmo período de 2013. Conforme levantamento da Federação das Indústrias, as vendas externas do Estado somaram 1 bilhão de dólares no mês passado. De acordo com a Fiergs, a maior influência negativa para o resultado veio do segmento de produtos alimentícios, seguido pelas indústrias de produtos de metal e tabaco. Com o resultado de fevereiro, o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar no ranking dos estados exportadores brasileiros. Metade dos estudantes gaúchos em idade escolar necessita de tratamento odontológico. O alerta é de uma pesquisa de saúde bucal realizada com alunos de escolas públicas do Rio Grande do Sul. A pesquisa avaliou mais de 55 mil crianças participantes do programa Sesc Sorrindo para o Futuro, realizado em parceria com 410 municípios gaúchos. O levantamento apontou ainda que 70% dos estudantes que receberam acompanhamento melhoraram ou mantiveram as boas condições de saúde bucal durante o período de um ano. Além disso, em 2013, mais de 250 mil crianças e jovens de mais de 3 mil escolas da educação infantil e fundamental receberam orientações de saúde bucal. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor na capital gaúcha registrou variação de 0,94% na segunda semana de março. O tomate teve a maior alta de 40,92%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os dados apontam que alimentação e educação foram os itens que mais pesaram para o índice. E o Hospital de Clínicas de Porto Alegre permanece com superlotação. 153 pacientes, a maioria em estado grave, são atendidos em um espaço para abrigar 49 pessoas. A administração do hospital solicita a colaboração da população para que casos mais simples sejam encaminhados a outros hospitais ou postos de saúde. Somente serão atendidos casos de risco iminente de morte e pacientes que chegarem via SAMU. Assista depois do intervalo. Centrais de abastecimento do Estado comemoram 40 anos de atividades. Centrais de abastecimento do Estado comemoram da pandemia 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 da pandemia. Doinação. Waspada por acima a drugstайтесь lá 들어페ve하겠습니다. Essa coisa que parece validação, mas que não patience. Werep são os resultados estes, pra essas paradas perdgas e até chercher uma ad meterse rapidão para escupisno a enormesí城 que